Vascaínos e vascaínas, nós do programa Voz do Vascaínos, eu, Wimmer, Mauro, Walter, estou gravando esse vídeo para informar, em nome meu e em nome deles, que a partir do próximo domingo, dia 11 de junho de 2017, o programa Voz do Vascaíno passará a ser transmitido durante um período ainda não definido pelo canal A Voz Vascaína no YouTube, através do link que aparece aí no vídeo para você. É só clicar. Informamos ainda que após o encerramento da transmissão ao vivo do programa, sempre será disponibilizado no canal antigo o programa do dia. Por fim, solicitamos que vocês assinem este novo canal para receberem informações em primeira mão. Qualquer dúvida, entre em contato conosco através do e-mail a vozdovascaíno arroba gmail.com Sempre trabalhando em prol do Vasco, sempre com vocês. Todo domingo, às 22 horas, saudações vascaínas e equipe a voz do Vascaíno. E até domingo, às 22 horas. Deus abençoe a todos e espero vocês lá.